Se ela travar e você pegar ela no colo, pra ela é mais prazeroso andar no colo do que caminhar. Quantos anos ela tem? Um ano e três meses. Durante um ano e três meses, a vida dela foi colo. Agora você tem que tirar o colo. Tá. E aí, deu um passo. Muito bom, garota! Yes! Recompensa o cachorro. E volta pra casa. Travou? Volta recompensando. Em vez de você entrar no seu prédio, tenta passar dez passos, dois passos. Faz um outro caminho. Vai fazendo sempre isso. Cada passo, uma nova vitória. Tá bom. Mas, ó... Precisa mais?